Colocar impostos e taxas municipais em dia. O Poder Judiciário de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado e Prefeitura de Florianópolis apresentam o programa Acerta SC. Uma ferramenta que aproxima a Prefeitura e contribuinte para evitar que a conta não paga chegue aos tribunais em forma de ação judicial. Bom para o contribuinte é que ao receber a notificação do Acerta SC tem um canal direto e facilitado com a Prefeitura para efetuar o pagamento de dívidas municipais vencidas e não pagas, evitando assim transtornos futuros, como o protesto da dívida, a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e ações judiciais. Bom para a Prefeitura é que aumenta a sua arrecadação e dessa forma tem mais recursos para aplicar na cidade. Melhor ainda para a sociedade, que tem uma justiça mais ágil, já que muito do trabalho dos tribunais se concentra em processos de execução fiscal. O Acerta SC inicia em Florianópolis e em breve chegará a outros municípios. Se você receber pelos correios essa notificação, acesse o site, confira a existência dos débitos e quite a dívida. O Acerta SC é um programa seguro de cobrança pré-processual, elaborado para otimizar, padronizar e centralizar dívidas municipais antes que elas cheguem efetivamente às mãos do Judiciário. Uma solução desenvolvida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e Prefeitura de Florianópolis.